Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Rafael aqui trazendo dois candidatos aí aprovados no exame do Barreiro, dia 16 de fevereiro, tá? Então vou deixar eles aqui falar um pouquinho como é que foi a batalha deles até essa conquista da CNH, hein? Nós estamos aqui com a Nirlene e o Henrique. E aí, Nirlene, como é que foi essa batalha? Ó, foi muito desgastante, mas no finalzinho foi muito bom. Tá sendo muito bom sendo aprovado. Desistir nunca, né, Nirlene? Nunca, 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 nunca. Isso aí, parabéns, viu? O Henrique aqui agora. Ó, se tiver um sonho, desiste não. Sol e chuva, vai lá que é sua. Lembrando aí que o Henrique aí tem vários vídeos aqui no canal, na chuva, baliza, perdendo três pontinhos aí. E lembrando, perder ponto na aula, no simulado, ainda tem tempo de correção, porque aqui é dia de aprovação. Então, galera, lembrando, reação dos aprovados aí, deixa um like, curta, compartilha. Até o próximo vídeo, galera!